Eu acho que eu sou feita de nada, então eu sou água, eu sou natureza, eu sou uma matéria que ninguém descobre o que é. Eu sei que isso, essa pele que é matéria, apodrece e some, e fica naturalmente a energia para ele fabricar uma lagarto, um cachorro, uma cobra. Vou dizer assim, mas você já parou para pensar que você é artista com mais idade e mais lucidez do mundo, não é do Brasil, do mundo? Mas eu vejo aqui, cara, ou é um privilégio ou é uma aprovação, é uma coisa, eu não sei ser privilégio, eu não sei ser aprovação. A risa para mim, desde que eu era pobre, muito pobre, foi linda, foi linda. Eles me discriminavam, mas eu não entendia. Você vê a felicidade de você ser ignorante, de você ser analfabeta, de você não conhecer o mal nem o bem? Você vê a felicidade que eu tiro? Talvez eu tenha essa felicidade, outros tenham essa felicidade. Eu não calculo a vida do outro, eu calculo só a minha vida. Quando você fez seu túmulo aos 84 anos, você chegou a algum momento a imaginar, não, com 87 eu vou para lá. Ou nunca passou para lá? E eu pensei que eu pensei em vender, porque ninguém queria comprar. Você pensou em vender? Eu pensei nessa forma que dava um dinheiro bom. Dá um dinheiro bom isso aqui, dá um dinheiro bom. Mas eu pensei que eu não vou vender, porque eu botei minha irmã aqui, minha irmã está aqui. Ah, então quer dizer que sua irmã está enterrada aqui? Minha irmã não está enterrada não, eu pedi os ossos dela. A gente está sentado em cima dela então, pelo amor de Deus? Não é ela, não é ela. E não tem esse preconceito. Peraí, eu estou no túmulo. Você é uma matéria de Deus também, o cara. Você está sentado para fazer um programa.